Olá, meu amor, seja muito bem-vinda a este vídeo, seja muito bem-vinda. E este vídeo hoje não é um vídeo onde eu vou trazer um conteúdo assim pra vocês, mas é um vídeo, eu diria que de despedida, um vídeo de gratidão, é um vídeo que eu demorei muito tempo pra ter sambiquira pra vir aqui e gravar. Mas eu percebo que a hora é agora, então estou aqui. Hoje eu escolhi gravar este vídeo pra você para deixar aqui, né, gravado oficialmente a minha despedida de Access Consciousness. Eu fiz essa escolha de não mais facilitar as classes de Access, e esta pra mim não foi uma escolha simples, não foi uma escolha fácil de ser feita. E eu fiquei aqui, eu sentei aqui e comecei a pensar, né, tá, mas o que eu vou falar? E tipo, eu falei, quer saber? Eu só vou falar. E o que acontece é o seguinte, meus amores, desde o ano passado, desde o início do ano passado, desde o início de 2021, eu já comecei a perceber que algo tinha mudado em mim com relação a dar as classes de Access. E eu passei, fiquei assim, na pergunta, na pergunta, na pergunta, na pergunta, e eu continuava fazendo, então, as classes de fundamento, as classes de barras, mas eu percebia que aquilo já não me expandia tanto. E quando eu falo pra você, não me expandia tanto, e eu acredito que se você veio parar neste vídeo aqui, é porque você sabe o que são as barras de Access, você sabe o que é Access e você sabe. Então, quando eu digo, eu não me expandia tanto, é porque já não era mais pra mim aquela energia expandida, divertida, sabe, dar as classes. Mas, eu olhava e falava assim, gente, mas era tão divertido antes, e eu amava tanto isso, e o que mudou agora? O que mudou? Só que eu percebia que não era mais aquilo. Começou vir pra mim, e nascer em mim, um desejo muito grande de criar as minhas próprias coisas, dentro da minha própria energia, dentro daquilo que eu percebo como, sabe, dentro das minhas percepções. Mas, aquilo foi muito intenso pra mim, muito forte, e eu fui protelando, então, porque pra eu continuar como facilitadora certificada do Access, todo ano você tem que refazer alguns cursos, e aí foi onde eu fazia perguntas pro meu corpo, e o meu corpo dizia que não, que não, que não, que não era pra continuar como facilitadora certificada, mas eu ainda, tipo, percebe? Eu também caio nas armadilhas, né? E aí eu falava, não, corpinho, mais isso, não, corpinho, mas aquilo ficava tentando negociar aqui, internamente, mas eu já percebia que a energia já não era mais a mesma. Até que eu protelei a minha renovação do CF, que a gente chama de facilitador certificado, seria em uma data, se eu não me engano, em março, e então eu prorroguei para a próxima data, que, se eu não me engano, era em junho ou julho, ou agosto, eu acho que era agosto, eu não me lembro, amores, de verdade. Mas eu protelei mais alguns, acho que dois meses, dois meses e meio, no máximo, assim, paguei lá uma taxa, para eu me manter como facilitadora certificada por mais dois meses e alguma coisa. Para quê? Porque eu ainda queria continuar fazendo perguntas, sabe? Até que chegou a hora, eu não poderia mais protelar aquilo, eu não tinha mais a possibilidade de jogar mais para frente, né? Dessa forma, ou eu faria e revalidaria por mais um ano, ou eu encerraria aquilo. E aí foi onde eu fiz a pergunta novamente, e o meu corpo, não, não e não. Eu falei, tá bom. Ok. E então foi quando eu gravei um vídeo, fiz uma live, dizendo, então, que eu não, a partir daquele momento, que eu não daria mais a classe de fundamento, mas que eu continuaria, então, com a classe de barras de axis, axis, porque axis, as barras de axis me expandiam muito, eu ia continuar. Só que o meu corpo também não queria continuar com as barras. Mas eu não conseguia me soltar daquilo, eu não conseguia abrir mão daquilo, entende? É até um negócio falar, sabe, amores? Eu não conseguia abrir mão daquilo. E então, eu mais uma vez, eu soltei uma coisa, mas eu não consegui soltar completamente. E aí eu fiquei naquilo. E aí, vocês podem perceber, se vocês me seguem e tal, como eu fui reduzindo, 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 reduzindo as classes de barras. E eu, meu corpo, não queria, não queria, não queria. E assim, eu mesma, eu não conseguia mais perceber a energia daquilo. Eu não tinha mais a mesma empolgação, eu não tinha mais a mesma alegria de fazer aquilo. Entende? E aí, foi onde... Foi tão difícil pra mim esse processo, amores. Tão difícil, tão difícil, porque aí eu pirei o cabeção, entende? Eu ficava, caraca, mas, tipo, se eu não vou dar mais classe de barras, o que eu vou fazer? E aí, vocês podem perceber que daí eu comecei... Até isso, tudo começou no começo do ano, né? Que eu comecei a resgatar muitas coisas que eu sabia. Na verdade, foi tão lindo tudo isso que aconteceu, porque eu olhando pra tudo que eu já sabia, eu tenho tanta clareza de como foi fácil pra mim perceber quando o Access trouxe todas aquelas ferramentas e aquilo veio parar no meu mundo, de eu olhar praquilo e conseguir ter clareza de tudo aquilo que eles estavam trazendo enquanto ferramenta, porque eu já tinha um conhecimento prévio daquilo. E, na verdade, então, o que houve é que eu me empoderei pra poder vir aqui e começar a falar alguma coisa. Empoderamento que eu não tinha antes. Entende? E, então, eu não sei, mas eu comecei a perceber em mim como se eu soltasse isso e não desse mais era como se fosse uma questão de honra e que eu estava desonrando o Access se eu fizesse isso e que eu tinha que honrar, mas esse honrar o Access, pra mim, ficava como uma energia de que eu não podia soltar isso e viver a minha própria vida, minhas próprias coisas e criar do jeito que eu bem entendei que vier aqui na minha cabeça. Era como se eu tivesse, assim, presa, sabe? A sensação que eu tinha era que eu estava meio que presa, assim, num negócio. E aquilo foi extremamente doloroso pra mim. Extremamente doloroso é muito, muito mesmo, meus amores. Eu digo que eu tenho a sampequira de dragão mesmo, porque se vocês soubessem como eu estava por dentro, eu não sei como que eu conseguia, conseguia de fato, né? E consigo até hoje vir aqui e sorrir, sabe? Mas por dentro, assim, dentro, assim, nas minhas noites, sabe? Quantas vezes eu falei pra vocês, cara, eu não consigo dormir à noite e tal. E tantas coisas, tantas coisas que não vêm ao caso isso. Mas tudo isso porque eu estava me debatendo pra fazer essa escolha. E eu, aí, tudo bem, né? Tinha aquela coisa do eu amo isso, eu amo isso, eu vou continuar, não faz sentido, não sei o quê. Até que muitas coisas aí, minhas mesmo, né? Começaram a aparecer pra mim. E aparecer nitidamente foi quando eu me conectei naquela energia que vem, que, né, a energia dos dragões. E aquela energia extremamente forte, extremamente intensa, e eu percebi como aquilo começou a me conduzir pra lugares que eu não imaginava. E foi quando que era... Eu, de verdade, ouvia aquilo falando na minha cabeça. E falava, vai pras montanhas, vai pras montanhas, vai pras montanhas, até que eu encontrei a tal montanha. E foi ali, meus amores, que eu tive uma explosão de consciência, e não só uma explosão de consciência, mas de autoconsciência. E então, eu pude perceber o quanto que eu estava perdida de mim. Ali mesmo, usando as ferramentas de axis, percebe? Eu não conseguia mais sentir aquela mesma alegria que eu sentia antes, eu não conseguia mais perceber, e algumas coisas começaram a não fazer muito sentido pra mim mais, sabe? Sei lá, perdeu o sentido pra mim. E então, se tem uma coisa que eu sou, e vou continuar sendo, é muito verdadeira com vocês. Muito, muito, muito verdadeira. E eu nunca vou vir aqui, e ir em qualquer outro lugar, e vou ensinar coisas pra vocês, que não faz sentido pra mim, entende? E eu não tô dizendo que o axis inteiro não faz mais sentido pra mim, eu tô dizendo que algumas coisas ali, já não faziam mais sentido pra mim, aquilo já não ressoava mais tão verdadeiro pra mim. Mas aí você pode perguntar assim, mas por que era verdadeiro antes e não é verdadeiro agora? Porque antes era a informação que eu tinha. Quando você expande a tua consciência, você é capaz de olhar pra coisas que antes pra você era verdadeiro, e depois você olha e fala assim, ah, esse negócio aqui não é bem assim. Eu posso fazer de forma diferente. Daqui a pouco, essa forma diferente que você tá fazendo, você expande um pouco mais, e você olha e fala assim, eu posso fazer diferente ainda. E ainda, e ainda, e assim pra mim é o processo de evolução e expansão de consciência. E de verdade eu comecei a expandir algumas coisas e olhar e falar, não, isso daqui pra mim não, nesse momento da minha vida já não faz mais sentido, mas fez muito sentido. Antes tanto que era tão verdadeiro pra mim que eu vim aqui e ensinei muitas coisas pra vocês. Então eu tinha que ser agora essa honra comigo. Eu olhar pra mim e perceber, sabe, o que de fato estava me permitindo criar liberações em mim, que por anos e não tem nem é só Axis, mas por outras e outras e outras e outras ferramentas, eu ainda não tinha conseguido liberar. E ali, naquele momento, eu comigo mesma, naquele total espaço de mim e de permissão, eu consegui fazer aquelas liberações em mim, sabe? E aquilo ficou muito forte pra mim e foi aí que nasceu o despertar do dragão, que é a imersão que eu faço hoje nas montanhas. E mesmo assim eu continuei, aí eu fiz a primeira imersão, vou fazer a segunda agora, dia 4 de fevereiro. E mesmo assim eu continuei, só que, amores, aí na última classe de barras que eu dei, que eu nem lembro quando foi, eu acho que foi em dezembro, no início de dezembro, ao final de novembro, eu não me lembro mais qual foi a última classe de barras que eu dei, ali, naquele momento eu percebi que realmente eu tinha que fazer a escolha. Então, quem fez esta classe comigo e estiver assistindo este vídeo, pode escrever aí e confirmar isso que eu estou falando. Na classe, antes de começar a classe, eu disse, esta é a minha última classe de barras de Axis. Eu disse na classe. E disse para eles, vocês são as primeiras pessoas que estão sabendo disso. Eu não vou fazer uma divulgação, olha, venham, porque vai ser a minha última classe, porque de verdade não expande fazer isso, eu simplesmente encerro aqui e agora tudo isso. Só que, aí eu disse, eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. E não tinha feito isso até este momento. Não tinha feito isso até este momento. Parece que eu não tinha coragem de vir aqui e fazer isso até este momento. Até que a Priscila me falou uma coisa e ela disse assim, amiga, como seria você gravar um vídeo? Ela falou para mim já tem uns dias já também. Como seria você gravar um vídeo e dizer que você não vai mais dar as classes? Porque as pessoas ficam me perguntando se você vai marcar a classe, você vai, eu falo não tem agenda, não tem agenda, não tem agenda, mas eu sei que não vai ter agenda. E então, você libera essas pessoas para fazer com o que elas quiserem. E eu falei, é verdade. Só que ainda demorou um bom tempo depois que ela me disse isso para eu vir aqui e estar aqui e agora. Dizendo isso para vocês, meus amores, não só a classe de barras de axis e fundamento, mas neste momento, eu me desligo do axis totalmente. E eu quero dizer que eu sou extremamente grata por tudo que vivi, por tudo que foi criado. Sou grata por todos vocês que me honraram em cada uma das classes que dei e foram classes lindas. Lindas, lindas, lindas. Quero deixar algumas fotos aqui para vocês verem as classes. E foram muitas pessoas. Eu acho que eu facilitei mais de mil pessoas nas classes de barras de axis. Não faço ideia de quantas pessoas em fundamento, mas com certeza mais de 200 pessoas. E bem mais, eu acho. E é isso. É sobre isso. E eu sou muito grata ao carinho, ao amor que vocês me deram em todas essas classes. Sabe? Como vocês chegavam ali, como a gente se abraçava e se vieram e era lindo, era lindo, era lindo, só que acabou. Chegou o momento de eu encerrar esse ciclo. Chegou o momento de eu me permitir ir para onde eu acredito que eu tenho que estar. Que de verdade eu só estou indo também, sabe? Eu só estou indo. Porque as coisas ainda estão surgindo, ainda estão emergindo para mim. então, sei lá, amor. Perceba a energia aí. Porque eu, o meu YouTube, aqui esse canal, se vocês assistirem os vídeos mais antigos, vocês vão ver que eu estou falando sempre sobre o Access. E a partir, já tem um bom tempo que eu já tenho diminuído isso. e buscando trazer agora aquilo que é, de fato, a minha essência dentro daquilo que vem para mim. Então, tem muita coisa chegando também, muita coisa aparecendo para mim. Eu ainda não trouxe para vocês porque tudo está em criação e eu estou criando na pergunta, na comunhão. Chega uma coisa aqui, chega outra coisa ali e uma hora vai aparecer. Uma hora vai aparecer algo para vocês. só que quando isso aparecer, vocês podem ter certeza que é a minha mais pura verdade. Como hoje, se eu posso dizer para vocês o lugar que eu expresso a minha mais pura verdade e onde eu sinto leveza e sinto que eu estou na minha casa é quando eu vou para as montanhas lá na imersão do dragão. Onde eu faço o meu melhor para que você, assim como eu, se conecte com a sua verdadeira essência, com quem você verdadeiramente é e possa fazer as suas escolhas a partir desse espaço. Então, eu só quero deixar aqui a minha gratidão a todos vocês, a todos do Axis que contribuíram comigo, a toda essa jornada linda que eu trilhei por dois anos, eu acho que dois anos e meio e é isso. E esse ciclo se encerra aqui para que realmente eu abra espaço para que um novo ciclo comece. Gratidão, meus amores, gratidão. Gratidão por todo o carinho. Então, a partir desse momento, se você está aqui no meu canal e você me seguia porque a Kelly, é meio que eu perdia, era assim, a Kelly do Axis e aí eu meio que a minha identidade era totalmente conectada ao Axis. Então, por favor, agora é a Kelly, a Kelly. E aí você percebe como é a energia de receber de mim sem estar conectado com qualquer outra coisa que não seja eu. Mas tudo que vier daqui vai vir porque é a verdade que eu estou vivendo neste momento e nada mais. Então, meu amor, a partir deste momento, faça suas perguntas e se você escolhe fazer as classes do Axis, classe de Barras, classe de Fundamento, existem facilitadores maravilhosos. Muitos deles, especialmente facilitadores de Barras e Fundamento também, passaram por essas classes minhas. Procurem essas pessoas, façam perguntas, vejam qual delas será mais contribuição para vocês e vá, meu amor, vá fazer sua classe se isso expande para você. E a partir deste momento, se você realmente escolher fazer alguma coisa comigo, será algo completamente diferente que vai ir aí aparecendo no meio do caminho. Então, fica aqui, mais uma vez, a minha gratidão por tudo, por todo este ciclo que eu vivi. E eu me abro agora, abro toda a minha energia para que o novo chegue e está feito. Eu amo você. Gratidão por estar aqui comigo. e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti